É? Ora, ouva, o coine, na rogã de nós. Carimbo nem mesa frite... É? Carimbo nem mesa frite... Carimbo... Em mesa frite... É? E o pachi-chacotu... Em mesa frite. Ó, o coi na tia da Ha-Há... Ui! Da Ha-Há... Rá-Há, Rá-Há... A CIDADE NO BRASIL Tá, 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 tá O que é isso? Ocuanada. Ocuanada. Ainda não vou... Amorra. Ocuanada. Ocuanada. Pedrão. Já o cuirá furídio. Vê se não cuirá furídio. Vê se não cuirá furídio. Vê se não cuirá furídio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL